Salve favela! Olha só, monstro! Tamo aí né rapaziada, daquele jeito né, pô, deixa eu tirar aqui, esqueci dessa porra Tamo aí, troquei de carro novamente né, só pra não perder o costume Agora tô com um Logan, 1.6 Carro top, 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 sem maldade Vamos sair agora rapaziada, é um carro que me surpreendeu muito É, no álcool, na cidade, com ar ligado, uma média de 8.8, 8.9, 9 km com litro Cara, com um carro 1.6, motor que tem É, eu sinceramente, assim, dirigindo da mesma forma que eu sempre dirigi É, sinceramente, me surpreendeu muito, positivamente E, assim, não tem nada a ver com o Sandero, mano Olha, o terceiro carro tem uma retomada dessa, tio Enfim É, não tem nada a ver com o Sandero Não que o Sandero seja ruim Mas, cara, sinceramente, o conforto que ele te passa Segurança em curva A única mancada que eu acho, assim, nesse carro Não sei se é porque eu tô acostumado, né Enfim, com outros carros e tal É, em relação ao freio Eu acho o freio dele um pouco É, desproporcional pro carro, tá ligado É, já me deu um susto Já, em dois dias que eu tô com o carro Tipo, ó, freio e tudo Ele dá uma seguradinha antes de frear, tá ligado Tipo, tem como se fosse um delay Mas, enfim Tirando esse defeito, cara Pra quem sabe No fim do ano eu vou fazer uma viagem, né E... Eu ia alugar um carro automático 1.6, 1.5, automático Só que do fundo do meu coração Se eu não for pegar um Toyota Etios 1.6 1.5, perdão, automático Porque ali é outra nave Caralho, tem gente até aqui atrás Tão vendo aí, rapaziada? Tiozão tá até aqui, ó Eita porra Ah, e eu tenho outra coisa aqui, mano Me deixa bravo Nem bravo É que tipo assim É que é um bagulho que eu não tô acostumado É a porra do start-stop Às vezes eu acho que a porra do carro morreu Que eu tô abraçando E não, é a porra do start-stop Que desligou o carro Mas, enfim Se eu não for pegar o Toyota Etios 1.5 automático Que é outra nave Além de andar muito É econômico É hiperconfortável Com toda a certeza do mundo Eu vou pegar um Logan 1.6 de novo Pra ir trampar E pra ir viajar Certo? Como eu disse É um carro econômico Mesmo no Alco Ele tá fazendo uma média Assim que o Sendero Que era 1.0 Fazia A mesma média Que o Uno Fazia Você entendeu Assim É Porra Eu tava Como eu posso dizer Eu tava sendo enganado Eu me sinto assim Tá ligado? Porque eu pensava na minha cabeça Pô, vai ser bem mais caro Né, mano Alugar um carro Mensal 1.6 Não, cara R$190 mais caro Por um carro Que eu posso rodar no Select Tá ligado? Bagulho, mano É uma diferença, tio É Fora que eu peguei esse carro Com 200km rodado 200? Não 900km rodado E assim Beleza Que o cara judiou bastante Do carro, eu acho Porque Bagulho tinha terra Tem terra no paralama Tem terra no 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 furo do farol de milha Que não tem, né Tem terra em tudo quanto é lado O cara lavou o carro igual o cu Mas, cara Sinceramente É Porra de parar no farolzinho Desse Se liga Mas, cara Sinceramente É assim Mesmo o cara Tendo andado Numa estrada de terra Eu não escuto um barulho Interno do carro Eu não escuto um barulho No motor Você entendeu? E o carro tava com 900km já Para o cara Para o cara ter Colocado terra Até dentro Dos negócios Da Prefuração Entre aspas Do farol de milha É sinal que o cara Rodou bem No meio dos matos Né, cara E você não escuta um barulho Pelo contrário O carro tá íntegro O carro tá Assim Sinceramente Foi um carro que Eu gostei muito Se eu tivesse condições Eu, Gabriel Do fundo do meu coração Eu compraria pra mim Porque Cara Como eu disse É um carro que É hiper macio Até meu pai Que é chato pra caralho Em relação a carro É Deu uma volta e tal E acabou gostando do carro Falou que era o carro Que ele precisava Pra ir trampar e tal E Cara Meu pai tá acostumado Com outros tipos de carro Né Então Né Pode ter uma noção Que o carro realmente é bom E realmente é bom Agora em relação a Uber Rapaziada É Ele roda na Uber Select Peguei ele Por esse motivo também Porque eu pude analisar Que bastante corrida No Tietê que sai É pra carros Que trabalham na categoria Uber Select Tá E Também em relação A 99 Pop Por quê? Cara Na 99 No Tietê Tá tocando Muito Pra quem aqui de São Paulo Sabe Tá tocando Muito E cara O povo que vem do Nordeste Do Norte Enfim Da onde for O que os caras atrás É o Nordeste Ou aonde tiver vindo Na bagagem Tá ligado? E Precisa de um porta-mala Grande E um motor bom Também Então Já é fazer merda Aqui já Mas deixa quieto Aqui já dá Então Foi por esses dois motivos Que eu resolvi Alugar esse carro E fora também Que assim Não que eu não estivesse Feliz Com o Uno Com o Ford Ka Com o Sandero Porque quando eu fui alugar Esse tinha um Ford Ka Eu ia pegar o Ford Ka Aí eu só por curiosidade Acabei perguntando E vi que a diferença Era pouca 190 reais Então acabei pegando esse Por que? Porque eu vou ter um porta-mala Vou ter um motor Vou ter espaço interno Que o espaço interno É ótimo Ótimo Eu tenho 1,85 É assim A pessoa que vai atrás Tranquilíssima Não sente nada Não encosta o joelho Tá ligado? Então E fora que é um carro Completíssimo Né cara? Então Por esses motivos Eu peguei o Logan 1.6 Na cor prata Vou ficar com ele Esse mês E se tudo der certo Se esses filha da puta Não arrancar A única renda Que a gente tem Que é com a Uber Eu vou renovar E vou meter Eu insufilme nele Porque não dá não Cara Você trampar no sol Ó Por Deus do céu Eu tô com o braço negão Enquanto o braço branquelo Mano Tá ligado? Pra você ver Qual é que é do bagulho De trampar no sol É embaçado Omegazão monstro Enfim Então é isso aí Rapaziada Gostou? Se inscreve no canal Deixa aquele like Pra quem não conhece Estou aqui na Avenida Haguebe Shof Shof Shofi Sei lá Como é que se fala E deixa aquele like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo E é nóis Valeu?